O Alexandre Henderson visitou uma fábrica de skates na companhia do campeão Sérgio Negão. Ele mostra pra gente quais são os tipos e as funções de cada skate. Hoje é dia de skate. Esse é o Parque da Juventude, Cidade Maróxica, que fica em São Bernardo do Campo, município de São Paulo. É a maior pista de skate da América Latina e a terceira do mundo, com Ralf Pai pirado, área de street e vários obstáculos. Bate aqui, ó. Quero ser você quando crescer. Gente, maior prazer, maior orgulho apresentar pra vocês aí de casa esse cara. Sérgio Negão, 57 anos, 38 de pista, colecionador de prêmios. É o skatista profissional mais antigo em atividade no Brasil. Eu tô aprendendo um pouquinho sobre esporte, tô engatinhando. E eu queria encontrar um skate que fosse assim a minha cara. Sabe aquele skate que eu dissesse, ó, você é meu? Fosse perfeito pra mim. Você me ajuda? Tá, tenho uma fábrica de um amigo meu, vou te levar lá. Esse aqui é o Bruno, ele é o gerente industrial aqui da fábrica Playground, não é? Meu, aqui tem de tudo que você possa imaginar pro skate. Tô no lugar certo. Bora explorar isso aqui. Esses aqui, ó, são os skates de manobra. Explica aqui pro pessoal de casa. Esse daqui é o que mais são usados. É o que a gente tem o nose e o tail pra poder fazer as manobras. O nose e o tail. Parte da frente e parte de trás. Pra poder dar as manobras, olho, flip, aquelas coisas todas. E tem esses shapes aqui, que são os grandões. Aqui bem plano, então ele vai pra descer. Ladeirão, né? Ladeirão, esse é. Aqui, olha aqui, gente. Peguei a velocidade. Ele é plano aqui, é plano aqui. E esse aqui? É igual a esse aqui, Teu. Sim. Só que muito maior. Muito maior. A proporção. Então vê, uma curva a descer, você faz curva grande. Aqui você faz curvas bem fechadas. Entendi. Então aqui você tem muita estabilidade, mas pra descer é bem a regra da velha. Aqui pra fazer manobras. O papo tá bom, mas eu quero ver como é que se constrói isso aqui, ó, do zero. Um shape de skate se faz com sete lâminas de madeira. Isso mesmo. O interessante nessas folhas são as fibras. Você tem fibras longitudinais e fibras transversais, você pode ver assim. Isso é importante por quê? Pra ter a flexibilidade, mas ter resistências. Esse aqui é o Thiago. Ele trabalha aqui e também é skatista. Thiago, temos aqui as sete lâminas. E depois? Agora o processo pra nós poder colarmos elas. Cola uma por cima da outra. Por cima da outra. Aqui tá no processo certinho. Já é só você pôr em cima. Só nós poder pôr na prensa. Isso. Agora o processo é de pôr ele na prensa. Saiu da prensa desse jeitinho aqui. Tá tudo colado. Fizeram os furos aqui na madeira, mas tá na forma bruta. Agora chegou a hora de dar a vida pra ele. A vida. Tem que encaixar aqui, ó. Foi? Isso. Basicamente, um skate tem quatro partes. O shape, que é a base de madeira. O truck, que é formado por duas mesas, onde o eixo é encaixado. E em cada uma delas tem uma cavidade onde ficam os amortecedores. As rodas e os rolamentos, que permitem que o skate deslize sobre o solo. E tem também uma lixa no shape pra evitar que o calçado escorregue. Tô cheio de orgulho, hein? Participei do nascimento de um shape que vai dar o rolê. Agora é só diversão, né? Fechou, hein? Da hora. Olha só, a gente tá fazendo aqui um skate do tipo street, né? Um skate de rua. A gente tem aqui vários tipos de trucks e vários tipos de rodinhas. Em relação à estabilidade, né? A gente tem esse aqui que é maior e esse aqui que é menorzinho. Exatamente, manchão. E aí? Esse é pra ter estabilidade. Você vai descer e o skate não vai cair. Ele vai seguir. Entendi. Ou pequenininho ou não. Você vai conseguir fazer, mas não vai ser boa. E pro street, a gente usa esse truck aqui que é menorzinho, que ele dá uma possibilidade de fazer mais nobres. Vamos falar agora sobre as rodinhas? A gente tem rodinha pequenininha e rodinha grande. Pra que que serve? Então, toda a situação da street. Basicamente, você pode ver que a roda não só o diametro, mas sim a largura dela. Você pode ver esse e maior que esse. Menor, você vai conseguir até mais velocidade. Então, a resenha é quanto menor a espessura, mais veloz é o rolê. Quanto maior, mais no sapatinho. Isso. Né? Você prefere essa daqui? Prefiro assim, porque como eu ando no street, rua e elas manobras mais técnicas, aí o skate tem que tá mais leve pra mim, dá mais manobra de giro e tal. Pra nós que andamos no vert, a gente tem que ter estabilidade e velocidade. A gente tem que ter uma estabilidade na rodinha. A banda dela é mais larga. Olha, vou dizer pra vocês, tá sendo assim um prazer estar aqui. E mostrando, na verdade a gente tá mostrando uma pitadinha do processo de fabricação de um skate que demora quanto tempo, mais ou menos? Pra montar, você fala? Um skate, assim, tempo total. Um stress de essa. Preço médio de um skate no mercado? Um skate bom, hoje você vai gastar em torno de uns 250 reais. Viajar agora. Skate do futuro, será que vai ser que nem o De Volta para o Futuro 2? Será? É engraçado, o skate muda muito, o skate, nossa, evolui muito rápido. Pode até ser que não tenha mais rodinha, que a gente possa flutuar. É o seguinte, gente, eu tô aprendendo a andar de skate e eu queria encontrar um que fosse, assim, perfeito pra mim. Skate pra street. Você indicaria um? Esse. Esse aqui? Posso chamá-lo de meu? Pode. Ah, moleque. Abre o olho, hein, negão. Madeira no pé e adrenalina na veia. Hoje é dia de skate. Eu volto já já.